Nós estamos na frente da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Morão. Vamos conversar com o secretário Sérgio Henrique dos Santos para saber a situação atual da cidade sobre a Covid-19. Sérgio, nós percebemos que diminuiu o número de casos suspeitos aqui em Campo Morão, né? Sim, na última semana a gente teve uma quantidade bastante grande de testes coletados, né? Onde passou aí repentinamente de 17 para 35, para 60 e poucos, até 150 suspeitos. Porque diante do cenário onde o próprio governo do estado ficou preocupado com Campo Morão pelos números de positivos e também de óbitos, foi liberado a quantidade de testes superior a qualquer cidade do estado. Então foi testado muito mais pessoas, principalmente pessoas do serviço de saúde. Então, acho que pelo menos 50, 60 funcionários da Santa Casa foram testados, mesmo não tendo sintomas, mas por estar na linha de frente, assim como também do SAMU, Regional de Saúde. A gente tinha uma expectativa muito grande que realmente daria esses negativos, mas ontem mesmo já tivemos 69 resultados negativos, onde então esses profissionais não estão com o vírus. Fica a nossa preocupação ainda, porque para a população de Campo Morão ter 26 casos confirmados, 4 óbitos, ainda é extremamente alarmante, mas aí mostra também que esses exames estamos fazendo dever de caso. O estado nos auxiliou com essa questão dos exames. Estamos testando para tentar mapear aí onde que está os nossos principais focos aí de proliferação desse vírus em Campo Morão. Sérgio, para responder uma pergunta do nosso telespectador, é como que estão os cuidados relacionados a outros problemas de saúde? O que você pode dizer a essa telespectadora? Vale salientar que a Secretaria de Saúde não parou por causa do Covid, né? Então a gente continua atendendo as outras coisas como sempre foi feito. Algumas situações estão paralisadas, como por exemplo o agendamento de consultas eletivas. Então isso aí, vocês com o câmbio, eles estão fechados, mas as necessidades essenciais estão funcionando. As UBS estão abertas com as suas farmácias, apenas o Avelino Piacentini, o Perdoncini e o Copacabana permanecem fechados, a unidade de saúde, porque foi necessário estruturar a UPA e também o Urupês. Mas as demais estão abertas, inclusive a farmácia especial da Secretaria de Saúde também funcionando no horário normal, fazendo a distribuição de medicamentos controlados de uso contínuo. No caso dos medicamentos contínuos, a distribuição está sendo normal também? Isso, como eu disse, a Secretaria de Saúde aqui tem a farmácia especial, onde disponibiliza os medicamentos especiais de uso contínuo, né? Então isso não mudou no momento algum, tem as suas regras aqui de entrada, a Secretaria, distanciamento, uso de máscara, assim como o decreto prevê em qualquer repartição pública ou privada, mas paralisou em nenhum momento e nós estamos trabalhando para que não tenhamos problema de abastecimento. Claro, nesse momento a gente vê que a indústria farmacêutica e os fornecedores estão tendo dificuldades até em fornecer, porque aumentou a quantidade de alguns produtos e outros vai dificultar a produção, mas nosso trabalho continua, então nada disso foi paralisado. Sérgio, uma dúvida também dos moroenses é acerca da UPA 24 horas. É só para atendimentos com pessoas que apresentem problemas respiratórios ou não? Não, a UPA é referência para atendimento respiratório, não exclusiva. Então tem uma entrada lateral, a UPA, onde tem uma tenda, essa tenda lá tem uma entrada especial para quem apresentar sintomas gripal, então quem tiver com um gripe, por exemplo, procure a UPA nessa lateral ali, vai ter um atendimento diferenciado, se tiver tosse, falta de ar, então tem ali. Porém, a UPA ainda tem algumas necessidades de atendimento que é característico dela, então uma suspeita de infarto, uma suspeita de AVC, ainda é lá que é necessário o atendimento. Quando é um caso de dengue, por exemplo, que necessita de observação por mais de 12 horas, por exemplo, hidratação, por exemplo, também, então é feito também na UPA. A Urupesa é uma referência para as urgências mais simples, então uma infecção urinária, alguma coisa que não necessite de observação, não ficar internado e sim medicado dentro de uma virose também, por exemplo, aí procura aqui, mas a UPA não é exclusiva para doenças respiratórias, mas ela é a referência. A UPA não é exclusiva para doenças respiratórias, mas ela é a referência.